Angueira, número 1, 30, Velasco, 19, Aymar, Terz, arreaga a dois, Pineda. Põe o torcedor, aliás, como vem fazendo em toda a Comebol, Libertadores Bridgerton, pegou esse time no colo. Arbitragem vem do Paraguai, Mário Dias de Vivar, o que a gente pode falar dele, dos assistentes, o Milcia de Saldivar e o Carlos. Já coloca o jogo lateral, é ofensivo, Pineda bate na bola, abriga o Guilherme, vem por cima, soprou, Bruce Sassá tentou botar na frente. Tentou ligação direta, raspou de cabeça o Camilo. Se antecipou para bater na bola o Aymar, vem o Camilo, toma dele o Valencia. A esposa do Ayrton casou com o meião do Botafogo. É verdade, vem lembrar. Tenta sair jogando rápido, vai para a ligação direta, acionando o Sassá, melhor para o Aymar, né? É, a Barcelona é de 1º de maio, né? Guilherme foi para a fita, ganhou bonito, avançou, lado esquerdo da área, dominou, foi no fundo, tentou o cruzamento, tem desvio, briga pela bola o Guilherme de novo. Para quem chega, chega Guilherme, Sassá vai para a área, vem o Guilherme, para cima da marcação do Aymar, diagonal, bateu direto para o gol. Vai para a ligação direta para o Sassá, é longa demais a bola. Aymar se antecipa, joga com o goleiro, Bangueira. Tem por ali o Camilo, preferiu o Sassá, para o Sassá, para fazer, foi travado! Jogar do lado direito, enquanto o Guilherme foi para o lado esquerdo, é uma tentativa de trazer um pouco mais de velocidade. O Vitor Luiz é uma boa opção pelo lado esquerdo, ele com o Guilherme, ele tem a aprovisação do Emerson Santos, mas como também pela cobertura, não tem ninguém que aproxime do Emerson para ajudar na marcação. Ayrton, na frente da área, tentou o Camilo, que foi para o chão, reclamou de falta. A Libertadores, olha o Roger fazendo o toque de cabeça, a defesa tirou. Chega o Valencia, faz o toque de cabeça, aqui com o Aymar, tentação de bola, joga para a área, Marcelo tira de cabeça. Quem chega na sobra, briga o Sassá. Velasco, Brat por alto de novo, Sassá mete a cabeça, aí! Atipa de cabeça o Roger, sobra de bola é dele, brigando com o Aymar. Pimpão, tentava o Roger, Aymar. Opa, pegaram o Pimpão, hein? Olha o passe para a área, tentava o Roger, sobrou no Sassá, para o Roger de novo. Os homens de frente, ganharem na velocidade, Marcelo entrou bem no jogo, hein, o Fábio? Entra. Levantou a entrada da área, passou pelo Roger, tentou o Sassá, ninguém no rebote. Aymar levanta, aqui no corredor. Emerson, levantou na entrada da área, subiu e tirou o Aymar. O Inter no Brasil, a gente viu de perto o que ele fazia, né? Puxou o Vitor Luiz, é uma falta fora do lance de bola. Foi falta ali, Nadine? Foi para a finta, ganhou na cabeça, tentou o Vitor Luiz de novo. Aymar tirou, completa. Sassá puxando. Olha o João Paulo levantando, ou melhor, o Pimpão. Dominou, lado da área, foi no fundo, vem para o cruzamento, passou, sobra de bola, chega Caldeirão para tirar. Equatoriano, hein? Vai dando o Barcelona, fazendo 2 a 0. O Barcelona... E é o primeiro jogo oficial no Brasil, envolvendo o Botafogo e o Barcelona, né? Olha o Sassá brigando com dois, ficou no chão. Chega para o Vitor Luiz, dá ali para a área, bateu direto, sobrou, Roger, girou, bateu, desviou, passa, vai para fora, escanteio. Olha aí, veja na repetição, estava lá na intermediária, né? Aí o Roger vai para o giro, se joga, passa, sobrou, Sassá, pegou o goleiro, Sassá de novo, tenta a finalização e não consegue. Agora fica para o jogo com o Atlético Nacional, esse mesmo torcedor, mais de 34 mil apaixonados alvinegros. 47, vamos até os 49. Voltando com o Weimar. O torcedor faz o papel dele, né? Vai incentivando mesmo. Boa!